Oi pessoal, bem-vindos ao canal Aroma Tropical e hoje quem tá na Berlinda é o Intense Ops do Boticário e ao mesmo tempo que eu fico feliz de trazer essa resenha pra vocês, eu fico triste, porque gente agora a partir do ciclo 3 do Boticário, que começa hoje, dia 15 de fevereiro, começa o ciclo 3 eu tenho uma coisa não, uma notícia não muito boa pra dar pra vocês esse Intense aqui do Boticário, lembra que tinha no portfólio do Boticário o Intense que é esse tradicional, né, todo assim, meio vermelho, meio pink, né, o frasco, o frasco é meio torto como vocês podem ver, tá, e o Intense Ops, né, que era o segundo dessa linha Intense que era meio mais pro alaranjado a cor, né, bem parecido com o tradicional, só que mais pro alaranjado só que eu tenho uma bomba pra contar pra vocês, agora a partir do ciclo 3, que começa hoje, do Boticário a linha Intense foi reformulada, então reformularam o Intense tradicional, reformularam o Intense Ops e trouxeram mais outro pra linha Intense, tá, os frascos não são mais assim quem ainda quer comprar do frasco assim vai ter que conversar com algum revendedor ou Boticário que tenha a pronta entrega desse frasco antigo, dessa embalagem antiga do Intense, tá quem quiser o Intense tradicional, quem quiser o Intense Ops, com esse frasco ainda vai ter que recorrer a algum revendedor ou Boticário que tenha ainda desse frasco a pronta entrega, tá, ou comprem pela internet, no site Shopee, no site do Mercado Livre em vários sites que vocês vão encontrar o Intense com essa embalagem ainda antiga porque agora, inclusive, tá muitas críticas aí, muita polêmica por o Boticário ter mudado das embalagens, dos Intenses, eu particularmente não gostei, tá, eu não gostei, eu achei que o vidro parece um vidro de remédio agora, um vidro de xarope, esse frasco aqui eu acho lindo, né, esse vermelho, esse rosa, esse pink, né, uma coisa meio torta, ó, ele é torto, o Intense Ops, a única diferença é que ele vai mais pro alaranjado a cor, mas o frasco era igualzinho, né, e agora esses três Intenses que eles lançaram, novos, aí eu não gostei, gente, a hora que vocês virem no catálogo, ou até mesmo a hora que vocês comprarem com a embalagem nova, daí vocês comentem aí pra mim, mas eu odiei, não gostei das novas embalagens dos Intenses, tá, não vou comprar, confesso que não gostei e não vou comprar, vou ficar com esse aqui, agora eu vou até ter dó de usar, né, porque daí quando a gente quiser com esse frasco, vai ter que procurar aí, comprar pelo Mercado Livre ou com algum revendedor que tem ainda com essa embalagem antiga, mas as embalagens novas, ó, nota zero pro Boticário, tá, agora esse Intense aqui, com essa embalagem, era nota mil, era coisa mais linda, olha gente, que frasco lindo, não sei porque tiveram essa ideia de mudar a embalagem, de mudar o frasco, tá, mas a resenha de hoje é sobre ele, só que dando, né, já entrando com essa notícia aí bombástica que não é mais, a partir agora do ciclo 3 que começa hoje não vai vir mais nesse frasco, tá, nem ele, nem o Intense Nacional, nem o Intense Opus, e agora lançaram outro Intense aí, agora são três, tá, mas todos com essas embalagens novas aí, que parecem uma, uns frascos de remédio, ficou uma coisa muito estranha, a cor ficou muito apagada, muito claro, achei horrível, tá, e essa embalagem aqui era maravilhosa, não sei porque que o Boticário fez isso, tá. Segundo o site Fragrante, que é o site que o canal Aroma Tropical segue, pra contar pra vocês todas as curiosidades do mundo da perfumaria, ele é um oriental floral, frutado e doce, do ano de 2015, o perfumista que assinou essa fragrância é o Eurico Manzini, Eurico Manzini, desculpa, a maioria das pessoas entrevistadas pelo site Fragrante, que disseram gostar dele, amar ele, e ele é indicado mais pra primavera, verão do que para o dia, tá. As notas de topo são notas florais, as notas de coração framboesa, é a nota, só tem essa nota, segundo o site Fragrante, só framboesa na nota de coração, e as notas de fundo, notas doces, tá, eles foram bem sucintos, né, na resenha deles, sobre o Intense, só fala que abre com notas florais e fecha com notas doces e no meio tem essa framboesa, por isso que fala que ele é um frutado doce, né, mas não fala quais essas flores que abrem, não falam quais são as notas doces que fecham, só fala que no meio, no coração dele, tem a framboesa, tá. Agora eu vou testar com vocês na minha pele pra contar pra vocês as minhas impressões sobre ele, o que eu acho do Intense tradicional, tá. Em breve eu posso trazer pra vocês a resenha do Intense Ups, tá, porque agora eu vou guardar esses dois pra sempre, vai dar até dó de usar porque foram descontinuados, né, eu não gostei dos frascos novos, então eu nem vou pensar em trazê-los pra minha coleção, tá, gente, eu não sei se o cheiro vai ser o mesmo cheiro, eu não sei, se continua o mesmo dos antigos, mas só de ver aquela embalagem, a gente já perde a vontade de comprar. Nossa, gente, assim que você borrifa na pele, a primeira coisa que eu sinto é um cheiro de maquiagem, é um cheiro daquela mulher que se produz, aquela mulher elegante, aquela mulher que se maqueia, aquela mulher que vai pro trabalho, que tem seus compromissos, sabe, da mulher moderna, da mulher atual, um cheiro forte de maquiagem, de produção, um cheiro de mulher se arrumando, cheiro de mulher vaidosa, sabe, eu sinto muito cheiro disso nele, muito cheiro de maquiagem, tá, e deve ter alguma coisa que deixa ele ao mesmo tempo fresco, ao mesmo tempo assabonetado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado das minhas impressões, se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Tchau!